A segurança dos moradores do conjunto João Sampaio 2 fica a cargo de profissionais particulares. Muitos nem sempre estão preparados com a qualificação necessária. É o caso de São Severino, que faz a ronda nas ruas do bairro somente de bicicleta. Faca e um casteto. Isso dá segurança? Dá, porque qualquer coisa que eu veja aqui meio complicada, eu corro para o quinto batalhão. Eu tenho apoio do pessoal. Mas essa segurança oferecida nem sempre é bem aceita pelos próprios moradores. Por conta de muitas coisas que já aconteceram, a gente não tem muita confiança, porque tem os próprios vigias, já vi muita história de que eles mesmos roubam, né? Então não é confiável. Agora, a gente precisa, mas não é 100% confiável. Tenho muita confiança, não. Eu não vou dizer que tenho confiança, porque eu pensei que é policiamento, né? Isso é que é segurança, mas os vigilantes, para mim, não... De acordo com o presidente da Associação de Moradores, se houvesse policiamento no local, não seria necessário o trabalho dos seguranças. A insegurança, no caso, está sendo total, né? Existe, no caso, uma população de 2 mil habitantes, aproximadamente 12 mil habitantes, que vivem inseguros. Então, os três seguranças vêm para minimizar a insegurança que tem no nosso conjunto. Esse serviço de segurança particular, na maioria das vezes, é feito por policiais civis e militares. Para tentar tirar uma renda que dê para pagar as contas no fim do mês, muitos desses policiais aproveitam a folga para fazer um bico. De acordo com informações do sindicato da polícia, há uma estimativa de que mil policiais estejam trabalhando de forma irregular aqui no Estado, desempenhando diversas funções, como segurança particular, guarda em estabelecimentos comerciais, como postos de gasolina e lotéricas e até de taxista. É o caso deste policial militar, que trabalha como segurança e, por medo de represálias, pediu para não ser identificado. Segundo ele, se não for deste jeito, não dá para oferecer uma vida tranquila para a família. Temos que trabalhar no serviço este para poder pagarmos colégio, plano de saúde e outras coisas mais que o nosso orçamento de policial militar não nos dá condições para que nós pagamos. Mas pensando em irregularizar a situação deste tipo de serviço, tramita na Câmara de Vereadores de Maceió um projeto que aproveitaria a mão de obra destes policiais nas horas livres para fazer a segurança patrimonial nos prédios públicos municipais. Mais de 60% do efetivo da Polícia Militar já faz o bico. Nós queremos regularizar, legalizar essa situação. Isso é bom para o município, é bom para o Estado de Alagoas. Hoje o policial trabalha 12 horas, folga 36. Das 36 horas de folga, ele utilizará 6 horas para fazer esse trabalho e ter essa gratificação, ou seja, o conhecido bico legal. Mas essa gratificação, então, ela fica por fora particular? Não, não. Essa gratificação é instituída pelo poder público. Uma segurança de uma vigilância particular, ela custa em média 2 mil reais para o poder público. Se você dá uma gratificação de 800 a 1 mil reais ao policial, você está economizando 50% desse valor. Mas o sindicato dos policiais civis não aprova a ideia deste projeto. Vai piorar a vida dos policiais no tocante ao aumento da carga horária. O que nós precisamos, na verdade, é ser contemplado com um salário digno para que o policial cumpra a sua carga horária e tenha condições, inclusive, de ter um plano de saúde decente, de ter recurso para exercer atividades físicas, atividades esportivas, que venha a melhorar o profissional de segurança fisicamente e psicologicamente.